Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo em conteúdo de saúde para ajudar a transformar a vida de vocês para melhor Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe nos grupos de família e vamos para o vídeo que no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre dengue e o que você pode estar fazendo caso você esteja passando por um processo de dengue caso você venha algum dia pegar, obviamente o que você colocar em prática vai ajudar você a se recuperar mais rápido, você amenizar a gravidade dos sintomas e assim por diante e primeiramente uma das coisas que eu não vou falar é aquilo que todo mundo já sabe ah, não deixar a água parada, enfim, todas aquelas recomendações que o próprio governo já faz, tudo isso daí, todo mundo já sabe a questão aqui eu vou estar focando na parte nutricional no que você pode estar dando ao seu corpo ou deixando de dar a ele que pode estar agredindo ele para melhorar essa questão obviamente em qualquer infecção, não só em dengue, gripes, enfim, qualquer outro tipo de infecção viral, bacteriana o que quer que seja o primeiro ponto é você se hidratar o máximo possível geralmente as pessoas numa situação dessa, geralmente vem a ter menos sede até porque fica aquele gosto ruim na boca mas você tem que se esforçar para se hidratar até mais do que você já se hidrata no dia a dia porque a hidratação vai ajudar a eliminar os fluidos, enfim, as questões todas vai ajudar o seu metabolismo também de forma mais eficiente a combater essa infecção então, como diz aí um dos mentores, médicos bem conhecidos se você não se hidrata, você se mata então se hidrate para você não estar se matando e você ajudar, inclusive, a matar mais rápido essa infecção hidratação é extremamente importante para tudo e aí, obviamente, você em uma infecção, você também tende a ter menos fome e aí, isso é contra o intuitivo ah, então eu devo comer mais para ajudar a matar a infecção mais rápido? depende, e na maioria dos casos, não você deve evitar comer porque se você for olhar para a natureza nós, a grosso modo, somos animais animais mais evoluídos mas somos uma espécie animal se você for olhar na natureza todas as espécies animais quando estão no processo de infecção no processo de doença eles ficam em jejum porque em jejum, seu corpo não vai estar dispendendo energia direcionando energia para sistema digestivo para digerir e metabolizar alimentos ele vai direcionar toda a energia para combater a infecção e é por isso que quando você pega uma dengue uma gripe ou qualquer outra infecção geralmente você não tem fome algumas pessoas têm mais fome mas isso é a particularidade de cada um na maioria dos casos a pessoa não tem fome e se força a comer porque a pessoa fala ah, você tem que comer senão você vai ficar fraco não, seu corpo já está dando um sinal claro de que ele não quer comer por isso ele não está te sinalizando fome para direcionar energias mínimas que ele tem já que ele está combatendo aí tendo uma guerra dentro dele infecciosa para direcionar essa energia para combater a infecção então se possível faça jejum ou coma mas coma coisas leves sopa faça uso de whey protein bebidas com whey protein glutamina tudo isso vai ajudar tanto na questão de fortalecer a imunidade pelo poder que esses nutrientes têm propriamente de fortalecer a imunidade diretamente e pela questão também de estar dando aí um pouco mais de energia para o seu corpo se é o que você tem fome o whey protein vai te trazer saciedade porque contém proteína e assim por diante proteína é essencial para o sistema imunológico no próprio whey protein tem cisteína que é vai se derivar em N-acetilcisteína que é para quem me acompanha tem vídeo aqui no canal sobre isso é importantíssimo para fortalecer seu sistema imunológico para qualquer infecção entre outros nutrientes obviamente e aí claro partindo dessas duas dicas já você se hidratar e se você não está com fome você não comer e se você está com fome você comer coisas mais leves outro ponto importante é obviamente você ficar em repouso isso daí também é outra coisa que eu nem preciso bater na tecla porque aí todo mundo já sabe em qualquer infecção você não vai na academia fazer um treino pesado isso vai agredir mais seu corpo e obviamente pode agravar a sua situação então é você ficar em repouso o máximo possível que você conseguir obviamente você não vai ficar em casa deitado na cama o dia inteiro quando se fala em repouso é você não fazer atividades que levem o seu corpo a um esforço físico mais do que o normal então obviamente você não vai ficar deitado o dia inteiro mas você pode andar pode caminhar entre outras coisas você só não vai correr não vai sair para fazer exercício academia e qualquer outra coisa do tipo e obviamente a questão da suplementação você dar ao seu corpo a matéria-prima para ele ter condições mínimas de combater essa infecção de forma mais eficiente até porque a extrema maioria das pessoas vivem em deficiência grave da extrema maioria dos nutrientes de ferro de vitamina D de vitamina C e aí tem alguns que você não precisa fazer exame porque se você não suplementa no caso da vitamina D se você não toma sol todo mundo é deficiente então tem alguns que você já pode lançar mão de cara inclusive não à toa é liberado pela Anvisa a compra sem a necessidade de prescrição médica ou nutricional e aí você pode lançar mão de vitamina D de magnésio a própria glutamina como já mencionado o próprio whey protein creatina vitamina C enfim vários nutrientes próprio complexo B nutrientes que vão agir de forma direta a fortalecer seu sistema imunológico a vitamina D é essencial nos glóbulos no sistema imunológico os glóbulos brancos a vitamina C as células imunológicas junto com as células neuronais são as células do corpo que mais e as células da adrenal que mais contém que mais necessita de vitamina C para o seu funcionamento adequado vitamina D essencial atua em mais de 10% do nosso DNA mais de 10% do genônomo humano ou seja mais de 2 mil genes são influenciados diretamente pela ação da vitamina D que é essencial o ômega 3 vai ajudar na própria ação anti-inflamatória especialmente do EPA ou seja um processo infeccioso vai te gerar inflamação o ômega 3 ele não vai diminuir essa inflamação mas ele vai ajudar a controlar ele vai deixar aquela inflamação essencial necessária para combater a inflamação para combater a infecção ele não vai estancar a inflamação porque até porque fui redundante agora até porque em um processo de infecção você precisa da inflamação que é o que vai ajudar a matar os vírus bactérias enfim os patógenos e micro-organismos que estão agredindo o seu corpo beleza então basicamente é isso pessoal se você colocar isso em prática questão nutricional controlar melhorar a alimentação caso você é a pessoa que tem fome durante esse processo de infecção melhorar o seu sono se hidratar adequadamente o melhor possível tomar sol também muito importante mesmo que você já tome vitamina D o sol o banho de sol ele oferece mais de 15 benefícios além da própria síntese de vitamina D então ele vai ajudar de muitas outras maneiras a modular seus neurotransmissores seus hormônios entre outras questões que vão ajudar de forma direta ou indireta também num processo de infecção não à toa antes da criação da invenção dos antibióticos as pessoas com tuberculose com bronquite e outros problemas pulmonares iriam nos solários famosos solários que eram locais terapêuticos digamos assim que as pessoas tinham ali um banho solar de forma terapêutica de forma regular e que eram tratadas dessa forma caso de tuberculose bronquite entre outras questões pulmonares como já mencionado então para você ver a importância do sol já centenas de anos há milhares de anos especialmente na medicina norvédica entre outras medicinas milenares o sol é considerado até como um deus em alguns lugares então veja a importância do sol que certas questões tentam reverter isso mas o sol é extremamente importante e enfim coloque essas dicas em práticas que com certeza você vai ter uma recuperação mais rápida especialmente em casos de dengue as pessoas que baixam plaqueta tem chás que podem estar também ajudando com as pessoas que tinham lá foi para 40 mil 50 mil não lembro exatamente 70 mil tive alunas que foram realmente baixaram muito a questão de plaquetas e isso é extremamente perigoso especialmente quando se trata de a pessoa já estar ali num processo de infecção e aí tem chás que podem ajudar em dois, três dias já normalizar essa questão também enfim pessoal coloque essas dicas e práticas tudo de bom para vocês se você não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas quando elas estiverem num processo de dengue ou se você conhece alguém que está passando por isso também tudo de bom para vocês até o próximo vídeo falou até mais Tchau 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 Tchau